O que é que o rato traz para a gente? O que é que é que é? Tudo bem com vocês? Bem, aqui fala o MrDog, com mais um unboxing para vocês. Bem, pessoal, vamos para o Sentinel Advance 2. O que é isso? Um rato. Aqui do lado direito vai ficar essa imagenzinha para vocês verem. Recebemos da Color Master, daquela caixinha que vocês viram no vídeo anterior. Não no vídeo anterior, mas há alguns vídeos atrás. Vamos a isso. Vamos ver o que é que o rato traz para a gente. Que novidade é que traz? Vamos a isso. Bem, pessoal, voltámos aqui para a nossa mesa de unboxing. Estão a ver aqui o nosso ratinho da CM Storm, o Sentinel Advance 2. Vamos começar já aqui pela parte da frente. Traz um novo sensor, que ainda não testei, vou testar. Vai de 200 a 8200 dpi's. O que é muito bom para gaming. High Performance Gaming Mouse. É o que diz ali. Bem, vamos continuar. Aqui tem o símbolo da Color Master. Vocês têm uma imagem logo do rato que é porreiro. Ainda não me espera, mas já estou a dizer que é porreiro. Bem, a parte de dentro, continuam a dizer que é Sentinela Advance 2, o rato. Já conseguem ter, não tocar diretamente, mas já conseguem ter uma imagem do rato e como ela é. As caixas assim são muito boas. Quando a gente vai para comprar o rato, são muito boas terem esta visão do rato. Aqui deste lado mostra algumas legendas do rato, como sensor, a visão óptica do rato, que é a parte de baixo do rato. As quatro cores que ele tem, que é azul, vermelho, amarelo e verde. Tem aquele monitorzinho aqui, que aparece aqui nesta imagem e ali aparece a luz vermelha, que é à volta. Tem o botão XL e o botão da frente, que eu ainda vou experimentar, que são dois botões deste lado que já vos mostro. e tem os pesos, que eu já vos mostro também, que são de parte de baixo do rato. Atrás me dá algumas especificações deles, do rato, nome deles. E vamos aqui ao que interessa, que é abrir a caixinha, toda a gente que quer é ver o conteúdo. E pouca conversa. Bem, vamos aqui tirar devagar. Não está aqui nada dentro. Tem que me abaixar cada vez que vou pôr uma coisa lá fora. Bem, isto vai se mandar, não há problema nenhum. Temos já aqui uma imagem do rato. Eu vou só tirar para conseguir-vos mostrar. Está um bocado difícil de tirar isto também. Vou deixar aqui o rato. E algumas... Vamos começar aqui para os manuais. Porque não traz manuais. Traz este papelzinho, a dizer que para teres as drives, basta ir ao site da Color Master, não, da Sam Storm. Se for ao site da Color Master, também consegues ter acesso ao site da Sam Storm. Mas basta ir ao site da Sam Storm, procurares pelas drives do rato e consegues achar. Isto é a garantia do rato, a falar não do rato, mas de alguns equipamentos que eles têm. Diz o produto nome, não sei o quê. Um ano, dois anos. Keyboard mais mouse. Bem, mas isto é para o M ler. Aquilo é que gosta de ler isto. Esta parte... São tipo... Pés, vá, por assim dizer. São estas bases que vocês estão a ver aqui. Se estas ficarem gastas, vocês conseguem trocar por estas. Traz uma... Uma a mais. Um extra, vá. Vocês conseguem... Trocar. Bem, já que estamos aqui da parte de trás, vamos aqui começar pelo laser. O laser é praticamente igual aos outros, na posição central do rato. Tem algumas legendas a dizer... Sentinela Advance 2. Sam Storm by Color Master. Aqui da parte de trás está o segredo. Que é... Os pesos. Vocês podem tirar os pesos. Assim. Oi. Não cai. Vem cá. Isto é um dos pesos. 4.5 gramas. Não sei se a câmera está a focar, mas eu vou esperar-se um bocado. Faço-se mais um bocado. Bem, mas depois eu posto uma imagem com os pesos. Vocês podem tirar todos. Se lhe apetecerem tirar todos, vocês tiram todos. Os pesos. O rato fica mais leve. Vou tirar todos agora. Sai. 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 Vocês ficam assim com estes buraquinhos. Se vocês não veem, porque chegam aqui. Metem. Pegam a tampa e acabou. E o rato fica mais leve ao mexer. Os pesos. Há quem ligue aos pesos. Há quem nem se quer mexer nos pesos. Há quem tire os pesos todos. Os pesos é bom para jogos de FPS. Para aim. Para melhorar o aim. Mas pronto. Quem joga FPS sabe do que é que eu estou a falar. Aqui. Vocês agora não conseguem ver porque está desligado. Vocês têm um monitorzinho a mostrar os DPI's. Estes botões servem para mudar de DPI para frente e para trás. O scroll que toda a gente está habituado. Aquele botãozinho de disparo também dá. O botão XL. E o botão normal. Bem pessoal. Eu vou testar o rato. Ah. Andámos aqui a esquecer de outra coisa. Vocês podem ver aqui. Eu vou tirar este coiso. Não tinha reparado nisto quando abri o caixa mas agora estava a me esquecer de falar nisto. Vocês podem ver. O cabo tem uma espécie de revestimento de corda. O que é muito bom. Vocês repararem. Estou quase a dobrá-lo e ele está ali bem firme da vida dele. Vocês repararem. Volta tudo ao normal. E o cabo tem um bom revestimento. As suas ligações são tipo douradas. Com o símbolo da color massa. Se vocês conseguirem ver. E é isso pessoal. Eu vou testar o rato. Vou configurá-lo. Vocês podem configurá-lo de várias formas. Vou sacar as drags. Vou testá-lo. E depois dou-vos um feedback sobre como se comparte ao rato em questões de jogos. E alguma edição de imagem ou assim que possa fazer com o rato. Vou testá-lo. E depois dou-vos um feedback. Vá pessoal. Até já. Bem pessoal. Estive a fazer teste ao rato. O rato é 5 estrelas. Vale a pena comprares. Está aprovado pelos tal gamers. Tem um bom desempenho. É muito bom para gaming. Mas para editar filmes e isso. Acho que procuras-o. Melhor procuras-o. Mas para gaming. Vale mesmo a pena. É isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deem aquele like. Aquele favorito. Partilha por toda a gente. Se inscreve no canal. Caso não seja subscrito. Fui.